A minha caminhada foi marcada por muitas experiências e eu crescendo e vendo a dificuldade que um filho e uma filha de Deus pode encontrar, sabe? Nada é muito fácil, sabe? A caminhada, ela é espinhosa. A caminhada com Jesus, ela é espinhosa. E existe uma visão muito ampla na nossa vida quando nós realmente entendemos por que nós estamos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui por um propósito. Nós não estamos aqui meramente, nascemos por nascer e vamos trilhar um caminho e vamos conquistar e vamos sonhar, não. Nós nascemos com um propósito que é o sonho de Deus pra nós, né? Pra todos, né? É, exatamente, pra todos nós. E a gente vai seguindo e eu fui vendo o quão espinhosa é essa caminhada. Não é fácil, mas com Jesus as coisas vão se tornando mais fáceis devido a nossa entrega. Quando a gente vai se entregando, a gente vai buscando, a gente vai orando, a gente vai entendendo os propósitos de Deus pra nós. E eu comecei a entender isso desde muito nova, através dos meus pais. Você sabe que eu morava na roça quando eu era criança, né? Então, onde você é? Eu sou de Humuarama, no norte do Paraná. Você tem irmãos? Tenho, tenho cinco irmãos. Cinco irmãos? É, e mais uma irmã, que é mais velha que eu. Uma família grande. Então, assim, quando eu era criança, Deus usou uma pessoa pra falar comigo e disse assim, tu és a coluna da tua família. E eu tremi na base, né? Senti aquele temor. Aquela responsabilidade, né? Responsabilidade. Poxa, tá tudo, né? É, os meus irmãos olharam pra mim assim, falaram, como assim? Você é a coluna da família. E Deus disse, hoje tu não entendes, mas amanhã tu vai entender. E hoje eu entendo, sabe? Toda essa caminhada, todos os propósitos de Deus na minha vida, os sonhos que ele sonhou pra mim, as dificuldades que eu enfrentei, as humilhações, as portas fechadas, as dificuldades que eu encontrei na minha caminhada. Mas, como eu disse, com Jesus, tudo ficou mais leve, tudo ficou mais fácil. Se não fosse ele, eu não teria conseguido. Eu não teria conseguido. E hoje eu entendo, Karina, por que Deus me disse isso naquela época quando eu era criança. Tu és a coluna no meio da tua família. E quantas coisas Deus fez no meio da minha família, através da minha vida, do ministério, que Deus confiou a mim. E eu me sinto muito privilegiada, sabe? Por poder ter sido escolhida pra ser esse esteio, essa base na minha família. É uma responsabilidade. Tem dias que os meus ombros doem, né? Não é fácil, mas Deus confiou isso a mim. Deus confiou isso a mim. Então, eu me sinto privilegiada, sabe? Por ter sido escolhida por Deus pra esse propósito. Quando você teve essa primeira mensagem de Deus pra sua vida, quando você sabia que você tinha essa responsabilidade desde criança, isso mudou a tua forma de agir depois dessa mensagem? Você passou a buscar mais o conhecimento da palavra? Ou estar mais atenta aos seus familiares? Ou ainda você era tão nova que não entendia muito que responsabilidade era essa? Sim. Olha, eu comecei cantando com seis anos. Já cantando o louvor? Já na igreja, né? Eu ia na igreja, e aí cantava. Eu era muito tímida. Sou bastante ainda. Eu vou me soltando lá conforme o tempo. É assim, muito tímida. Mas era como se fosse um rolo, sabe? Que Deus ia desenrolando assim na minha vida. E eu comecei a entender com o tempo tudo que Deus tinha pra mim. Que idade foi isso mais ou menos? Que a gente fala criança, mas não... Olha, nove anos, dez anos, onze anos. Eu já comecei a entender por gente, e aí eu pensei, poxa, eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Eu quero cantar, eu quero gravar, eu quero viajar, eu quero levar Jesus através da minha voz pras pessoas, e que muitas pessoas possam ser tocadas, curadas, alcançadas, através do que Deus me deu. Eu queria usar esse dom pra o louvor da glória de Deus. Eu queria isso. E eu pedia muito pra Deus, né? Que a palavra do Senhor diz, Jesus diz, pede-me o que queres que eu te faça, e eu farei. E eu entrei nesse, nessa visão, nesse propósito com Deus, e eu ali naquela dificuldade, na roça, né? Ninguém dava nada por mim, sem chance de sair dali. E eu me lembro que eu orava o tempo todo. Tudo que eu ia fazer, eu orava. Eu levantava de madrugada pra orar, e eu buscava. Quando eu não me ajoelhava, eu orava deitada mesmo. E eu lembro que eu buscava, eu buscava, eu buscava, porque eu queria muito. É igual uma criança, Karina. Você pode ver que tem criança que entra numa loja, e ela quer aquele brinquedo. Ela quer, ela quer muito. E aí, de repente, os pais não conseguem comprar, porque não tem condição de comprar. Vai pra casa. A criança fica falando daquele brinquedo. E ela quer. E os pais falam, filha, filha, não tenho condição de comprar. Papai e mamãe não têm condição de comprar. Mas ele insiste, ele insiste. E se os pais não der o brinquedo, ele vai ficar doente, vai ficar com febre. Tem que se dar um jeito, mas tem que comprar o brinquedo pra criança, pro filho. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a buscar. Mas Deus sabe o que eu preciso. Ele sabia. É claro que Deus sabe o que você precisa. É claro que Deus sabe. Deus sabe tudo. Mas ele quer que você compreenda que você precisa. Ele quer que a gente busque, ele quer que a gente tenha intimidade com ele. Ele quer que a gente peça, ele quer que a gente tenha um particular com ele. E eu comecei a pedir pra Deus insistentemente, mas não era uma petição vaga, não era uma petição da boca pra fora, sabe? Eu pedia com toda a minha alma, porque eu queria. Eu falava assim, eu quero ser uma cantora, eu quero gravar, eu quero viajar, eu quero ver as pessoas cantando minhas canções. Eu quero ver as pessoas sendo tocadas através daquilo que o Senhor me deu. O Senhor falou, mas onde eu estou é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. E eu acreditava nisso, sabe? Eu acreditava naquilo que eu tava pedindo. Não era algo banal, né? Era algo pra transformar vidas também. Verdadeiro, pra transformar vidas, era verdadeiro. E aí teve um dia que encostou um carro. Lá no sítio chegou um carro, e a gente não sabia da onde tava vindo aquele carro. Desceu duas pessoas de dentro do carro. Aí eu, meus pais, nossa família, nós saímos de dentro da casa. Uma casa muito simples. A gente chegou perto do carro, e uma mulher, ela olhou pra mim e disse assim, Menina, nessa época, Carina, eu tinha uns 11 anos. Ela olhou pra mim e falou assim, Menina, Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que você é escolhida. Desde o ventre da tua mãe. E todo esse tempo que tu vens pedindo, eu estava lá te ouvindo. Vou te tirar desse lugar. Vou soprar teu nome. E vou fazer coisas extraordinárias na tua vida, diz o Senhor. Nossa. Ela me disse. E eu, com 11 anos, já entendia, né? Já entendia tudo aquilo que minha mãe, que meu pai vinha falando pra mim durante todo esse tempo. Até os meus 11 anos. E eu chorei muito naquele momento. E eles foram embora. E eu fiquei assim, uns três dias, pensando, Como que pode Deus enviar alguém de longe pra vir aqui, sem saber quem eu sou, sem saber de nada. E o tempo foi se passando. Passou um ano, passou dois anos, passou três anos. E eu continuava ali. Você teve dúvidas nesse período? De falar, pô, será que eu entendi errado? Será que eu estou querendo algo que não é pra ser? Será que foi Deus que falou? É. Né? Porque dependendo da situação que a gente enfrenta, muitas vezes, claro que isso não aconteceu comigo, graças a Deus, mas muitas vezes acontece. A gente até duvidar da existência de Deus. Será que foi Deus que falou? Será que Deus está me vendo? Será que Ele existe mesmo? Sim. Né? Mas eu tinha tanta fé, tanta confiança. É claro que muitas vezes eu pensei em desistir. Eu pensei em parar. E isso aconteceu, infelizmente. Quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu parei de ir na igreja. Eu falei, eu não quero mais. Eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe e falei, eu não quero mais ir pra igreja. Eu não quero mais cantar, eu não quero mais orar. Me esquece. Não quero que falem comigo sobre esse assunto, de promessa, de viagem, de gravar. Eu não quero isso. Por que? Porque você ficou... Foi tipo um momento de revolta? Foi. De você achar que... Eu entrei na adolescência e eu fiquei um tanto revoltada com a situação. Porque Deus falava, falava, eu orava, e eu não via as coisas acontecerem. E às vezes outros amigos e pessoas ao redor, às vezes falam, para de baixar besteira. Exatamente. Muitas pessoas diziam assim, na escola, até mesmo na igreja, dizer, para com isso, vai fazer outra coisa, isso é fogo de palha, vai nadar e nadar e morrer na praia. Isso não vai chegar a lugar nenhum, vai dar em nada. E eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a acreditar nisso pelas circunstâncias em que eu vivia. Que era muito difícil mesmo. sair dali, né? E ver todas as promessas de Deus se concretizarem na minha vida. Aí eu deixei de ir para a igreja, eu não queria mais orar, não queria mais cantar. E eu enterrei o talento. Os meus pais iam para a igreja, eles me chamavam e falavam, eu não quero. Eu não quero. Mas eu estava bastante triste e revoltada com aquela situação, achando que eu nunca ia poder sair dali, realmente, né? Mas, depois, assim, de muito tempo, de mais de um ano, que eu não ia à igreja. Um belo dia, meu pai chegou para mim, assim, meu pastor Antônio, meu pai disse para mim, filha, vamos na igreja hoje, vai ter um trabalho especial. Eu olhei para o meu pai, falei, pai, não vou. Eu não quero ir, não. Ele falou, filha, vamos. Eu falei, eu não tenho nem roupa, não tenho calçado ou chinelo. Vamos, filha, vamos. Vai ser tremendo, vamos lá. De tanto ele insistir, eu falei, tá bom, eu vou. Nem imaginava eu que Deus tinha marcado um encontro comigo naquele dia. Eu me arrumei rapidamente, montamos ali numa carroça, né? Do cavalo ali, fomos até a igreja, que eu já não ia há mais de um ano, numa cidade chamada Elisa, lá no interior do Paraná, um município, um patrimôniozinho. Fomos até a igreja e o pastor olhou para mim e falou assim, a Damara está aqui, a filha do irmão Antônio está aqui, faz muito tempo que ela não vem, vamos ouvir uma canção por ela. Aí eu olhei para o pastor e fiz assim, não estou preparada, não. Ele insistiu mais uma vez, vem, vem cantar um louvor. Você sabe que tinha uma canção que eu não cantava já há muito tempo, nem em casa, tinha que deixar de cantar mesmo. das pessoas que me conhecem mais a fundo, elas conhecem esse testemunho meu que eu já contei algumas vezes, as pessoas vão se lembrar. Eu levantei, né? E cheguei até a frente do altar e comecei a cantar uma canção que eu não cantava já há muito tempo. Nada é tão real como Jesus Nada é tão real Como Jesus Resplandecente é o sol Cintilante é a luz Mas nada é tão real Como Jesus Nada é tão real Como Jesus E eu comecei a cantar Comecei a cantar esse louvor. O meu pai estava sentado no meio da igreja e naquele momento eu não via, mas eu sentia algo diferente na minha vida. Eu estava nascendo de novo. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. Ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você. Obrigado.